Agora há pouco eu falei, tem uma pesquisa aí, Cristiúma estava com menos de seis. Cristiúma e Araranguá tinham os melhores preços até a semana passada. A pesquisa terminou sábado. Como será que está hoje, terça-feira? O repórter Júlio César está ao vivo em um dos postos aqui em Cristiúma e nos atualiza com essa informação. Tô percebendo na placa aí que já não tem mais nada abaixo de seis, não, meu caro Júlio. Boa tarde. É, exatamente, João Paulo Mestre, uma ótima tarde a você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso Balanço Geral, Cristiúma. É bem o que você falou, né? Já não dá mais para confiar se de uma semana para outra o preço vai mudar. E infelizmente não está mudando para menos, está mudando para mais, está aumentando. Mais uma vez, mais um reajuste nós tivemos. Dá para acompanhar em vários postos aqui da cidade de Cristiúma, da nossa região sul-estado de Santa Catarina. Pegamos como exemplo um posto aqui na Grande Próspera, em Cristiúma. No entanto, são vários postos que já estão praticando esse reajuste desde hoje, desde esta terça-feira. Mesmo assim, a movimentação é bastante intensa. Eu tenho os dados aqui para passar, só para o pessoal ter uma noção em relação a esse reajuste, né? A Petrobras anunciou então ontem esse reajuste nos preços da gasolina e do diesel. Esses novos valores valendo já a partir de hoje, por isso que o pessoal já está encontrando a gasolina um pouquinho mais cara. O preço médio de venda da gasolina para distribuidoras, ele passou de R$ 2,98 para R$ 3,19. Uma boa diferença, hein? Refletindo então um reajuste médio de R$ 0,21 por litro. Representa aí cerca de 7% de aumento. Já para o óleo diesel, o aumento é ainda mais significativo, chegando a cerca de 9% de reajuste. Então está aí, na verdade são alguns dados, né? Esse reajuste já foi anunciado ontem e de fato já foi colocado em prática no dia de hoje. E bem que você comentou, a questão da pesquisa chama muito a atenção, né? A pesquisa que foi feita do dia 17 ao dia 23 indicava. Santa Catarina tinha ainda, há cerca de 2, 3 dias, né? Gasolinas. Quatro cidades tinham gasolina a menos de R$ 6,00. Criciúma e Araranguá eram duas delas, ficavam aqui no sul do estado. Agora não tem mais não, João Paulo Mestre. Está doendo um pouquinho mais no bolso do trabalhador que precisa utilizar aí o veículo para sair para trabalhar, enfim, para fazer as suas voltas. E além disso, claro que a gente sabe que reflete nos preços das coisas, né? Por conta do valor do frete, enfim, tudo mais. Isso acaba refletindo de fato no bolso do cidadão. Mais um reajuste na gasolina, João Paulo Mestre. A minha curiosidade, Juno, é se as pessoas estão adequando, se elas estão diminuindo o consumo, se estão usando menos o carro, passeando menos. Como é que isso está impactando no dia a dia? Tem aquele que não tem alternativa, mas algumas pessoas têm alternativa para diminuir esse consumo, porque isso está impactando muito no bolso. Quem sabe isso não dê para se perceber ainda agora, tão imediatamente. Mas já já a gente deve perceber essa mudança de comportamento a perdurar esse aumento galopante aí da gasolina, né, Juno? Obrigado, Juno. É, exatamente, João Paulo Mestre. Eu confesso que estou com o retorno um pouquinho aqui. Eu ouvi pouco o que você falou, mas sobre o que você falou aí de mudança de comportamento, eu já puxo esse gancho. Imagino que você tenha falado a respeito disso, viu? Em relação ao pessoal e trabalhar no dia a dia. Você sabe que a gente trabalha aí no nosso prédio, né? O prédio atual da NDTV, Record TV aqui em Criciúma. Tem uma contabilidade, tem empresa de tecnologia, enfim, tem a nossa NDTV, a nossa sede no local, né? E se você perceber, cada vez mais tem pessoas indo trabalhar de bicicleta, viu? O pessoal vai ali de terninho, o pessoal da contabilidade, de camisa de botão, chega ali com o capacete, vai de bike trabalhar, encosta a bike na garagem e eu acho que o futuro é esse mesmo, viu? Menos carros na garagem e mais bicicletas. Ou até essas patinetes motorizadas, enfim, que estão vendendo bastante. Mas de fato, uma mudança de comportamento aí do pessoal para doer um pouquinho menos no bolso. João Paulo Mestre. Legal, Juno. Obrigado. Ao vivo, trazendo as informações aqui no Balanço Geral, Juno César.